Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do podcast Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estamos aqui para explorar um tópico vital no cenário político moderno. Campanhas que rendem votos das redes sociais. Este é um episódio que promete mergulhar nas estratégias bem-sucedidas e táticas usadas por políticos para conquistar eleitores no vasto mundo das redes sociais. A gente chama as redes sociais como se fossem uma coisa só. As redes sociais, mas cada rede social tem suas particularidades e características. Algumas coisas que funcionam em uma rede social não funcionam em outra. Recentemente eu vi o Emerson Saraiva, que é do Eleja-se, marqueteiro dos bons, dizer que no Instagram as pessoas se comunicam e se engajam, elas se conectam com a persona, com o personagem, com quem a pessoa é. E no TikTok, por exemplo, as pessoas se conectam com temas. Então ficam vendo vídeos sobre os temas que gostam e não sobre as pessoas que gostam. E no Instagram as pessoas, os usuários buscam pessoas que gostam e não necessariamente temas. E assim vai, no Facebook tem suas particularidades, no YouTube, cada rede social tem as suas diferenças. Mas o que se sabe é que elas, as redes sociais, se tornaram o epicentro das campanhas políticas contemporâneas. Pré-candidatos a vereador e prefeito nas próximas eleições municipais de 2024 precisam compreender como utilizar essas plataformas com eficácia para garantir votos e envolver o eleitorado. Repare que as redes sociais, elas não foram exatamente criadas para fazer propaganda, mas elas servem para publicidade e propaganda e está bem comprovado que vendem. A inteligência artificial por trás das redes sociais que sempre está lhe recomendando as coisas que você gosta de ver, as coisas que você curte, lhe leva necessariamente para um funil de vendas. E aí você acaba comprando coisas que às vezes precisa mesmo e outras que não está precisando, mas quer ter. E como é que transforma um seguidor em um eleitor? É, isso é um processo. Porque conquistar seguidores é uma estratégia. E transformar o seguidor em um eleitor é outra estratégia. Uma coisa leva a outra, mas não se tratam de coisas iguais, de estratégias iguais. Nem todos os seguidores se transformarão em eleitores. E alguns eleitores podem, inclusive, não lhe seguir. Então repare que o que nós chamamos de redes sociais, só para você entender, elas sempre existiram. Não foram inventadas pela tecnologia computacional. Os computadores conectados em rede ampliaram o poder de uma rede social. Mas você sempre teve uma rede social. Eu sempre tive uma rede social. A rede social networking são as pessoas que você vai conhecendo na vida. Quando não tinha a internet, a nossa rede social, ela se formava por conexões telefônicas, por mensagens, por cartas, que nós enviávamos por fax, lembra do fax? Pelo telegrama e pelas máquinas de telex que eram usadas para transmissão de notícias pelas empresas de comunicação. Eu ainda peguei na rádio atual AM lá de São Paulo uma máquina de telex que passava a noite todinha produzindo notícia, imprimindo notícias das agências de notícias para o programa matutino que nós produzíamos e apresentávamos. Mas as redes sociais sempre existiram. São as pessoas que você conhece, as pessoas que te conhecem e com as quais você mantém relações. Relações que duram, relações duradouras. Relacionamentos duradouros. E o que aconteceu com a tecnologia? Bom, a tecnologia colocou todo mundo dentro da sua casa e você dentro da casa de todo mundo. Esse aparelho que está aí nas suas mãos ou no seu bolso, não sei onde está, na sua bolsa talvez, é um equipamento poderosíssimo que lhe dá acesso não só a uma biblioteca digital enorme, mas a se comunicar com quem você quiser, a hora que você quiser. E essa possibilidade de acesso, essa rede interligada, que fica ligada o tempo todo, ela nunca existiu. Ela passou a existir há pouco tempo. Nós estamos há pouco tempo utilizando isso. E, eventualmente, você já percebeu que isso está mudando a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir. E, com certeza, mudando também a forma como a política funciona, como as eleições funcionam. Então, vamos começar com um conselho essencial. Conheça o seu público. Pesquise, compreenda suas necessidades e preferências. Isso permitirá que você molde sua mensagem e selecione as redes sociais mais apropriadas para se conectar com o seu eleitorado. Não cometa o erro de achar que todo mundo é seu eleitor. Não é. Não é. Não existe nunca, na história da democracia, alguém foi eleito com todos os votos que existiam, de todos os eleitores inscritos. Haverá sempre quem não goste de você. Haverá sempre quem não se conecta com suas ideias. Haverá sempre quem não gosta de você de graça. Não é nem pelo que você é. Nem pelo que você não é. Então, repare, você tem que entender quem são os seus eleitores potenciais. as pessoas que podem votar em você. Mesmo aquelas que não lhe conhecem, mas podem votar. E qual é o perfil? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? Qual a instrução dela? O que ela pensa? Quais são os seus valores? Compreendeu? Em seguida, dê um passo assim que é essencial para o sucesso. focar em conteúdo autêntico e relevante. Os eleitores nas redes sociais valorizam a sinceridade. Então, compartilhe histórias pessoais, explique suas propostas e demonstre um compromisso genuíno com a comunidade. Isso tudo é muito fácil de dizer e muito difícil de fazer. Utilize todas as formas de mídia disponíveis. Fotos, vídeos ao vivo e stories. Tenha um grande impacto. Tudo isso tem um impacto muito forte. Mostre seu dia a dia de campanha, participe de debates online e responda às perguntas dos eleitores. Não tenha medo de se expor. A rede social é para se expor mesmo. quem faz sucesso nas redes sociais são as pessoas que se expõem. É isso que quem vai para a rede social, quem fica lá, quer ver. Então, pense bem. Ah, mas eu não quero me expor. Então, talvez você não queira nem ser, não tenha nem que ser candidato. Porque concorrer a um cargo público eletivo que todos os dias estará sob escrutínio da população em geral já é se expor, né? Demais da conta. E se expor com responsabilidade. Porque muito será cobrado de todos aqueles que ocuparem cargos públicos eletivos. Então, é esse o jogo, cara. Mantenha uma presença constante nas redes. Planeje suas postagens com antecedência e conheça os horários em que seu público está mais ativo. Isso amplia a visibilidade e o alcance de suas mensagens. Se você não tem alguém que trabalha para você, eu mesmo tendo alguém que trabalha para você, leia, busque entender como realmente funciona as redes sociais. Como elas funcionam. E busque agir de forma a atender as demandas da rede. Porque senão não vai funcionar para a tua campanha, compreendeu? e mantenha essa presença constante. Planeje suas postagens com antecedência e conheça os horários em que seu público está ativo. Isso é muito importante. E, claro, interaja com seus seguidores, responde comentários, mensagens diretas e participe de discussões. Isso constrói relacionamentos sólidos e mostra que você está disposto a ouvir, não só a falar. Compreendeu? Então, veja só. Agora vamos examinar algumas campanhas que aplicaram essas estratégias com maestria. Nós não podemos deixar de mencionar a campanha de Barack Obama em 2008. Foi um dos primeiros, pioneiros, que usou o Twitter e o Facebook. para mobilizar eleitores e ainda angarinhar fundos. Conseguiu financiamento coletivo, em 2008. E agora você em 2023 para 2024 está aí dizendo que não consegue com inteligência artificial, com realidade virtual, realidade aumentada, com tudo isso aí à sua disposição? E a campanha de Jair Bolsonaro em 2018? que soube aproveitar as redes sociais para criar um movimento político fervoroso que varreu o país e ainda está vivo, mesmo derrotado, ainda está vivo. Pessoas que têm orgulho de serem bolsonaristas, mesmo com o candidato derrotado, mesmo com o candidato investigado por crimes previstos no Código Penal, aqueles que estão ali não largam o bolsonarismo de jeito nenhum e alimentam a ideia da volta de Jair Bolsonaro ao poder. Então, repare que Jair Bolsonaro era um Zé Ninguém, um Zé Ninguém, um deputado que a gente chamava, ele estava na classificação entre os parlamentares, são muitos, você sabe, não é um ou dois, são centenas de parlamentares ali no Congresso Nacional, e entre os quinhentos e tantos ele era mais um e ainda era do baixo clero, ou seja, um cara sem importância nenhuma, que participava de programas sensacionalistas, de final de noite, um cara exótico, mas uma curiosidade, uma coisa de circo para se ver como apresentado era e de repente se transformou no mito quem transformou ele nesse mito? As redes sociais, o Jair junto com seus filhos perceberam que havia como utilizar robôs para gerar na rede social uma massa crítica de discussões polêmicas que renderiam para ele visibilidade e popularidade, junto com isso veio um movimento que varreu a política brasileira e aplainou, botou todo mundo na vala comum, o movimento da lava jato. toda toda a vida toda